Oi gente, o vídeo materno dessa semana, eu resolvi fazer um update sobre lancheira. Na verdade eu já tenho vídeo sobre lancheira, mas eu acho que foi um só, agora eu não sei se é um ou dois. Acho que são dois vídeos sobre lancheira, porque um eu falo sobre decoração de lancheira e o outro eu falo sobre alimentação, tipo o que pôr propriamente dito. Igual eu não tenho certeza se são dois ou três, talvez tenha mais, não sei, mas dois são no mínimo, que eu me lembro com certeza. E eu vou deixar eles listados aqui embaixo, na descrição do vídeo. Falo um pouquinho sobre decoração, eu mostro algumas maneiras de decorar a lancheira pra ficar divertida e tal. E um outro fala sobre dicas, se eu não me engano, do que pôr na lancheira. Esse é um update explicando mais ou menos como é que atualmente eu tô fazendo e falando algumas coisinhas que eu tô colocando. E também falando um pouquinho de decoração, posso falar um pouquinho sobre isso também, vou misturar os dois assuntos. Assim, eu tô me mantendo sempre na... o principal, quando eu vou montar uma lancheira, é sempre colocar algo principal, que seja de carboidrato, né, pra dar energia. Então, é um sanduíche, ou um pedaço de bolo, ou um omelete, às vezes eu faço omelete. O omelete eu faço tortex, geralmente. Quem não viu o vídeo do tortex, eu vou deixar aqui embaixo também. Panqueca, às vezes eu faço. Ainda não fiz vídeo de receita de panqueca, mas eu tenho uma... tipo aquelas panquecas americanas. Eu tenho uma maneira saudável de fazer aquela panqueca americana. Vou fazer o vídeo dessa panqueca. Talvez eu faça entre essa semana e a próxima. Então, fiquem ligadinhos. Possivelmente eu só tirei um vídeo sobre a panqueca. Como eu faço a panqueca, a receita da panqueca americana daqui de casa. Então, às vezes eu coloco panqueca, às vezes eu coloco lanche, tipo sanduíche. Às vezes eu coloco bolo, eu faço bolo sempre. Então, às vezes tem pedaço de bolo. Às vezes tem essa tortex. O sanduíche, às vezes eu coloco alguma geleia no meio. Às vezes eu faço um sanduíche de queijo. Ultimamente eles têm gostado muito de atum. Então, eu agora estou comprando sempre umas latinhas de atum. E eu, em pedaços, geralmente não com óleo, tá, gente? Eu compro aquele em pedaços ao natural, que fala. Que daí não vem cheio de óleo. Aí eu faço um patêzinho, coloco um pouquinho de maionese. Mistura, faz um patê bem cremoso de atum. Coloco e coloco uma folha de alface. Você pode colocar uma folha de alface. Você pode colocar pepino picadinho. Eu acho bacana que se a criança gostar desse purê, não purê, patê, você colocar ali alguma coisa que geralmente ela não come. Os meus aqui geralmente não comiam alface. Quando eu coloquei no sanduíche com o patê de atum junto com o pão integral, eles amaram, amaram. Então, agora eu estou usando muito alface feito desse jeito, no sanduíche. Porque eu sei que é uma forma deles comerem alface, né, e gostarem. Então, assim, muitas vezes eu faço esse sanduíche e mando pro colégio. A lancheira deles, o potinho da lancheira deles, eu até mostro num dos vídeos abaixo. Ele é um potinho de... Ele é diferente. Ele é... Ai, meu Deus, que material? Acho que é aço inoxidável. Acho que é. Aço inoxidável que eu comprei num site que também está explicadinho nesse vídeo abaixo. Nesse vídeo que eu vou deixar na descrição, está falando, tipo, todo o material que eu uso pra fazer. Está falando da lancheira, se não me engano. Está falando do potinho, dos potinhos, do Tupperwares que eu uso e tal. Então, na montagem da lancheira eu mantenho isso. Eu mantenho um lanche principal, que pode ser uma dessas coisas que eu falei. É... Uma fruta, geralmente. Eu realmente... Às vezes não dá. Às vezes eu estou já no fim da feira. Aqui em casa eu compro muita fruta. E eu compro uma vez por mês porque eu congelo bastante. Uma vez por mês, mais ou menos, né. Porque banana eu ainda compro na semana. Algumas frutas que eu não congelo. Abacate eu também não congelo. Então, eu compro durante a semana. Mas a maioria das frutas eu congelo. E eu compro pro mês todo. E, na verdade, é que eu tenho aquelas geladeiras que tem um freezer bem grande. Mas, ainda assim, é um top, assim. Eu não consigo, pra vocês terem uma ideia, eu não consigo... Eu mal consigo colocar a carne do mês dentro do freezer. Porque eu coloco muitos legumes e frutas. Só que, ainda assim, tem dias de fim do mês que não dão. Que, tipo, já acabou todas as frutas. Tanto as congeladas quanto as prontas. Então, eu procuro fazer com que isso nunca aconteça. Mas, às vezes, acontece. Mas, assim, eu procuro em 99% das lancheiras colocar, além desse principal, que é o que vai dar energia, carboidrato ou proteína. É, colocar uma fruta. Ah, eu procuro também colocar um lácteo. Esse lácteo, na verdade, é opcional. O lácteo pode ser queijinhos cortados do ladinho. Ou pode ser um danoninho. Entendeu? Aí você vai falar, ai, meu danoninho é cheio de açúcar. É. Mas, eles têm oito... Um tem oito, o outro tem quase dez anos. E é um danoninho daqueles pequenininhos, uma vez por semana, duas vezes por semana, no máximo. Então, assim, não é uma quantidade muito grande. Então, assim, então, às vezes, eu levo um danoninho. Às vezes, um queijinho cortadinho. Às vezes, um yakulti. Enfim, é um lácteo, eu procuro. Então, eu procuro sempre que sejam esses três... Essas três opções de lancheira, né? O principal, que é a proteína, o carboidrato, que é o bolo, a panqueca, o tortex, o sanduíche. Enfim, é um principal, que é aquilo que vai matar a fome. Aí, a fruta, né? Que é a sobremesinha dali. E o lácteo. Então, o lácteo também é bacana. É de bebida. Bebida, geralmente, eu faço suco. Eu faço muito suco, porque eu congelo bastante, né? Os sucos aqui em casa. Então, eu congelo as frutas, né? Então, eu faço na hora. Vinte minutos antes... Quinze minutos antes da van vir buscar eles. Eu deixo tudo prontinho. Então, já eu bato no liquidificador quinze minutos antes da van vir buscar. Então, bato lá, fresquinho. Quando é... Às vezes, eu coloco uma folhinha de hortelã, que eu tenho na minha horta aqui atrás. Um pezinho de hortelã. Então, às vezes, eu coloco hortelã também no suco. Então, muitas vezes é suco. Também estou colocando leite com alfarroba. Para quem não conhece alfarroba, é um pozinho que, às vezes, substitui o chocolate. E é muito gostoso e faz um bem danado. E ele substitui o chocolate, assim. A criança que é muito viciada naquele chocolate em pó, é ótimo tentar substituir pela alfarroba, porque é muito mais saudável e faz muito melhor para a saúde do que aqueles achocolatados. Então, eles gostam bastante. Então, eu coloco alfarroba e bato bastante junto com leite. Ou eu mando chá. Às vezes, eu coloco... Tem vezes que eu coloco um pouquinho de leite condensado no chá. Eles amam para eles. É tudo, né? Chá de camomila. Geralmente, a camomila eu não compro de saquinho. Eu compro de uns saquinhos que vendem. E eles têm a camomila mesmo. Aquelas florezinhas todas secas. Então, eu gosto de fazer assim, porque eu acho que é mais natural. Então, eu fervo a água, desligo quando a água estiver fervida, jogo as florezinhas da camomila e deixo um tempo até o chá sair. Depois, eu corro e mando para eles. Ou eu adoço com açúcar. E eles... Com um pouquinho de açúcar. Geralmente, é um açúcar... Aquele stevita, que eu uso também aqui em casa, que é um adoçante natural. Ou, às vezes, eu ponho um pouquinho de açúcar orgânico, que é o que eu uso aqui em casa. Ou, eu coloco um pouquinho de leite condensado. Eles adoram com leite condensado. Tipo, é o... É a coisa diferente da semana deles. É o chá com leite condensado, que eles gostam bastante. Mas eu também não exagero. Então, eu coloco um pouquinho. O que mais, gente? Então, chá, leite... Às vezes, leite puro. Às vezes, eles gostam de levar leite puro, sem nada. Às vezes, leite com alfarroba. E, na maioria das vezes, o suco. O suco batido no liquidificador fresquinho. E é mais ou menos por aí. No final do vídeo, eu vou deixar algumas fotos das últimas lancheiras que eu fiz. Agora, né? Há pouco. Nos últimos meses aí. Sobre a... Deixa eu ver se a bebê recolhou. Não. O vizinho tem uma criança. Então, às vezes, a criança do vizinho começa a chorar e eu acho que é a minha, sabe? Mas não, não é a minha. A minha tá dormindo. Sobre a decoração, o que eu faço muitas vezes é imprimir. Eu, por exemplo, na época agora do Halloween, eu imprimia toppers, né? Que se fala toppers são... É tipo uns selinhos que você encontra na internet. Eu ponha lá Halloween toppers e colocava em imagens do Google e vinha vários. Eu imprimia. Aí eu cortava. Ah, Karine, mas é papel. Exatamente, é papel. Então, como é que eu fazia? Com durex. Eu tenho aqueles durex grossos. Eu colava durex na frente e atrás. Colava bem e cortava. Então, ele ficava plastificado, né? Aquele topper. E daí, eu geralmente colava também com durex num fiozinho. Assim, no potinho deles da comida. Pra fazer uma coisa diferente. Pra quando eles abrissem, né? Ah, é Halloween e tal. E daí um topperzinho com alguma coisinha de Halloween. Isso vai estar nas fotos também. Eu vou mostrar pra vocês as lancheiras que eu fiz pro Halloween. Daí vocês vão ver. Eu colocava geralmente um fiozinho, né? Daqueles fiozinhos que a gente coloca em balão. Que geralmente gira assim. Se você passa a faca, ele enrola. Aqueles fiozinhos que eu usava. E daí eu também tenho umas aranhas de plástico. Eu colocava junto. Aquelas dentaduras de vampiro, eu também colocava junto. Continuo escrevendo na banana. Sempre que eles levam banana, eu procuro escrever alguma coisa. Eu escrevo com faca mesmo. E daí, como a banana oxida, fica direitinho o que você escreveu na casca da banana. Então, é bem bacana. Às vezes eu boto lá te amo. Às vezes eu coloco boa prova. Se eles têm uma prova. Basicamente isso. Eu procuro não fazer muita coisa com relação a isso. Eu vejo que muitas mães fazem. E eu acho maravilhoso. Eu acho lindo. Entendeu? O lanchinho com olhinhos. Com boquinha. É lindo, gente. E eu acho muito bacana fazer. Mas o que acontece? Os meus já estão mais grandinhos. Um está na terceira série, que é o Thomas, que está com oito anos. E o Nicholas, que está na quarta série, que está com dez anos. Então, eles já estão naquela fase de não ter muita coisinha. De vez em quando, o que eu faço também, eu imprimo uma foto nossa. Na impressora mesmo. E dou o colo na parte de trás da lancheira. Isso também é muito bacana. Eles gostam. E dou o colo com esse durex que eu tenho. E eu colo. E às vezes é uma surpresa. Eles abrem e eles verem ele com a mãe. Ou a família inteira, às vezes eu coloco. Então, tipo, é uma coisinha assim. Que eles estão sentados na escola. E abrem e eles relembram da família. E isso é muito legal também. E eu geralmente faço escondido. Para que seja uma surpresa. Quando eles forem abrir a lancheira lá no colégio. Então, isso também é bacana. Mas eu não enfeito tanto. Eu não exagero tanto. Justamente porque eles já estão numa fase. Que já não pede tanto. Eu já estou louca para que a Elisa cresça um pouquinho. Mais ou menos, né? Não quero que ela cresça muito rápido. Mas ao mesmo tempo eu quero para começar a fazer essas coisinhas para ela. Que ela sim, eu vou poder encher de coraçãozinho. E fazer um monte de coisa, né? Mas enfim, gente. É isso. Agora no fim do vídeo eu vou colocar aí os últimos meses que eu fiz lancheira. E eu vou estar sempre fazendo update sobre lancheiras. Eu acho que lancheira é uma coisa muito bacana. Eu sempre vou estar... Porque sempre passa por fases, né? A gente... Às vezes a gente passa por uma fase e descobre outros tipos de coisas para pôr na lancheira. E enfim... Então assim, eu sempre vou estar fazendo updates de lancheira. Me pediram também um vídeo sobre o meu dia a dia com as crianças. De manhã principalmente. Eu vou fazer sempre que eu me lembro. Eu já passo a manhã inteira. Porque a minha manhã é tão surreal. É tão automática. Que quando a minha manhã acaba, que as crianças vão para o colégio, eu falo... Nossa, passou mesmo ou foi um... Sabe ou foi num filme? Sabe quando você faz tudo automático? Então é mais ou menos assim. Mas eu vou procurar fazer um videozinho sobre o nosso dia a dia antes das crianças entrarem de férias. E daí talvez um outro vídeo com as crianças de férias. Com certeza vai mudar bastante a casa antes das férias e depois das férias. E é isso, gente. Se você gostou, se inscreva no canal. Vai ter muito mais vídeos sobre lancheiras e sobre esse tipo de coisa. Aqui embaixo, então, na descrição eu vou colocar todos os vídeos que eu tenho sobre lancheiras. Que eu falo mais detalhado, né, outras coisas. E é isso. Obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho